Você já deve ter presenciado a eterna discussão sobre o que é mais doloroso, dar à luz ou levar um chute você sabe aonde? Independente de qual das duas situações é mais desconfortável, é inegável que levar uma pancada nos testículos pode ser uma experiência bem traumática. Bem, os homens sabem bem disso, não é verdade? Mas você sabe por que isso dói tanto? A primeira coisa que devemos saber é que o saco, o escroto, é uma região rica em terminações nervosas. E para piorar a situação, eles não são protegidos por uma grossa camada de derme, como ocorre em outras áreas de grande sensibilidade do corpo, como a ponta dos dedos. É por isso que apesar de ambos serem muito sensíveis, um impacto nos testículos dói muito mais do que, por exemplo, bater os dedos na quina da mesa. Mas para responder melhor essa questão, nós procuramos um especialista, que explicou o porquê dessa dor ser tão incômoda. Quando ocorre uma pancada nos testículos, um sinal nervoso é enviado ao cérebro a uma velocidade de aproximadamente 425 km por hora. E o cérebro, por sua vez, envia uma resposta através da espinha até o abdômen e a virilha. Os testículos, então, liberam um neurotransmissor, a substância P, associada com processos de inflamação e dor. Isso ativa uma área cerebral responsável por processar as sensações físicas. Após tudo isso, ocorre uma liberação de endorfina, com o objetivo de relaxar o pobre coitado que acabou de levar um chute no... você sabe. No entanto, essa substância provoca uma diminuição dos níveis de oxigênio no cérebro, podendo desencadear as dores de cabeça e náusea que surgem após você levar uma forte pancada. Além disso, o abdômen e o escroto compartilham os mesmos receptores sensoriais para a dor. É por esse motivo que outra reação bem comum para aqueles que acabaram de levar um chute no saco é que eles se dobrem sobre suas barrigas e adotem a posição fetal. Outra reação comum é a tontura, desencadeada pelo fluxo de fluidos no ouvido interno. Então aí você já viu, forte dor abdominal combinada com tortura e náusea, o que pode resultar em desagradáveis vômitos. Então qual é a melhor coisa a fazer enquanto todas essas reações acontecem no seu organismo? Bem, o melhor é permanecer deitado por alguns minutos, até que o fluxo sanguíneo do cérebro seja normalizado. Isso vai restabelecer o seu equilíbrio, diminuir a sensação de náusea e a dor de cabeça, assim como também o choro que você vai estar. No entanto, dependendo da intensidade da pancada ou da ira do pé da pessoa que te acertou, se os sintomas continuarem por mais de 15 minutos, é melhor você procurar ajuda médica. Segundo alguns especialistas, acidentes com área de láser masculina provocam dores de curta duração, que provavelmente são menos intensas do que um osso quebrado ou até um nariz quebrado, e muito menos intensas do que dar à luz ou expelir um cálculo renal. Então pessoal, por hoje é somente isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, compartilha com os amigos e se inscreva no canal. Obrigado por assistirem e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus